A minha primeira experiência de internet, ok, talvez há uns 20 anos, mais de há 20 anos, foi quando eu estava na faculdade, exato, quando eu estava na faculdade, nós aprendíamos aquela linguagem estranha, com aqueles ecrãs muito escuros, pronto, depois começámos a ter e-mails, uma caixinha de e-mail que nos era, um endereço de e-mail que nos era dado, depois quando comecei a trabalhar na Arthur Andersen, na altura, aí nós já tínhamos e-mail, a caixa de e-mail corria de tudo, já trabalhávamos muitas coisas por mail e pronto, já tínhamos ali uma janelinha aberta para a internet, acho que foi para aí há mais de 20 anos. Eu percebi logo desde o início, porque eu fiquei muito viciada, por assim dizer, em tudo o que era redes sociais, em tudo o que era blogs, em tudo o que era à procura de qualquer informação que eu não tivesse disponível, eu rapidamente fazia um Google Search e ia atrás dessas informações, ou seja, eu rapidamente converti-me num seguidor da internet e de uma pessoa que todos os dias, qualquer que fosse a necessidade, tinha ali um botão, tinha ali umas teclas para teclar e para ir atrás da informação, portanto, eu acho que logo aí eu percebi que as coisas estavam a mudar, muito, e que o acesso à informação era tão bom e era tão fácil que nos trazia tanta coisa para a nossa vida que pronto, até hoje, e cada vez mais. O contexto onde eu estava, sendo que a minha área de trabalho não era o digital, nem pouco mais ou menos, era partes financeiras, eu estava no mercado financeiro, nas direções financeiras das empresas e na parte de consultoria, também sempre ligada, que é uma área financeira, nós rapidamente percebemos que precisávamos de estar muito ligados na internet, posso dizer, sei lá, desde acompanhar os movimentos da bolsa, desde acompanhar tudo o que era aquisições, tudo o que era fusões, enfim, de há quatro anos para cá, com a oportunidade que eu tenho tido de trabalhar totalmente focada em digital, a minha expectativa era que todos entendessem o potencial do digital, não é? Todas as marcas já tivessem feito esta migração do digital, quando eu digo do digital, não é só a nível de processos, o que também é bastante a nível de processos, mas também a nível da própria parte do social media, não é? Desta abertura de comunicação excepcional com todo o mundo. A minha expectativa é que o mercado absorvesse muito, muito esta dinâmica que tivesse preparado para, pronto, ou seja, que tivéssemos todos a mesma linguagem e isso não acontece, efetivamente, não acontece. Há muita coisa para ser feita, nós ainda estamos muito fechados, as marcas comunicam pouco no digital, há uma tentativa de entrar para redes sociais, mas quase como que seja um empurrão, portanto, aquilo não é totalmente adotado pela estrutura, portanto, acho que há muito trabalho a ser feito, acho que há muito trabalho, há muita coisa a ser feita, sim. Em 2014, 2015, quando nós criámos a Milnar e quando começámos a ir ao mercado, falar de todo o negócio que nós tínhamos, falar da era de influenciadores, falar do potencial que existia em social media, branded content, onde é que efetivamente estavam as audiências, nós sentimos que realmente o mercado percebia ou estava atento àquilo que nós dizíamos, mas que ainda não era a hora de tomar a decisão. E sim, eu senti muito isso que tu estás a dizer, que é muito receio de quem tem o poder da decisão se tornar visível, de arriscar. Isso que há porque também nós estávamos a atravessar ainda uma crise e seria bom mantermos aqui o nosso lugarzinho, passar pelos pingos da chuva, não termos os holofotes virados, eu acho que seria, era confortável. Mais recentemente, eu sinto que começa a haver mais vontade de arriscar, mais a vontade de fazer algumas coisas, mas sempre de uma forma ainda contida, ou pelo menos aquilo que era expectável, para aquilo que era expectável a forma ainda é muito, muito contida, muito contida mesmo. As audiências estão no digital, todos nós estamos no digital, nós de manhã à noite estamos com um telefone, um telemóvel, acedemos a tudo via telemóvel, queremos as notícias aqui, queremos tudo o que é informação, queremos amigos aqui, queremos os eventos, os acontecimentos, portanto, é aqui que tem que estar as marcas, não é? Qualquer coisa, qualquer conteúdo que elas queiram ver, qualquer, sei lá, até mesmo uma telenovela, elas vão à procura, é no YouTube, se está lá, portanto, é totalmente de acordo, totalmente, estas gerações não estão na televisão, usam sim o ecrã como um outro ecrã para ver Netflix, para ver YouTube, mas não para ver broadcasts, não. Eu acho que no meio das mudanças e das crises há sempre oportunidades, sinceramente, eu encargo sempre como uma oportunidade e eu acho que os mídias têm uma oportunidade imensa de se reestruturarem, de fazerem coisas divertidas, de conquistarem as audiências, de irem aos mais jovens, eles têm isso tudo na mão. Agora, o que eu sinto é que tem que soltar, tem que soltar, o modelo antigo não resulta, não resulta, é difícil a mudança, especialmente para organizações envelhecidas, organizações muito grandes, é complicada a mudança, mas isso tem que acontecer e eles têm essa oportunidade e é agora, por isso, assim, eu acho que tem que arriscar, tem que arriscar, sinceramente, porque nós já temos casos a nível mundial de sucesso de televisões, de toda a parte informática, de informação, aliás, nós queremos saber, nós queremos saber, mas é agora, nós também queremos saber o que é que está a acontecer agora, nós não queremos ver o programa que foi gravado ontem quando nós já tivemos acesso às imagens nas redes sociais, por exemplo, quer dizer, eu acho que é um mundo de oportunidades, eu acho que esta mudança é uma oportunidade, eu acho que as televisões, os canais, não têm que olhar para o digital como algo assustador ou um bistec de cabeças, antes pelo contrário, antes pelo contrário, têm que perceber que conteúdos é que resultam, eles têm que alterar edições, produções de conteúdos, adequar a cada uma das plataformas, pá, mas eles continuam a ter muito poder, muito conhecimento e basta quererem, eu acho. Eu acho que é um risco, mas, sinceramente, eu continuo a achar que ainda há tempo, há muito tempo e que se os decisores perceberem que podem fazer, podem criar novos verticais de negócio, novas áreas de negócio, ir atrás das suas audiências, que é tudo aquilo que qualquer mídia quer, eu acho que há tempo para fazer isso, assim, temos que arriscar, há coisas que vão correr bem, outras vão correr mal, mas temos que ter essa capacidade de agarrar, de agarrar. Por acaso, é engraçado porque há 15 dias eu estive em Amsterdão e, entretanto, fui visitar um co-work e estava uma startup da Aine Canoa e é muito curioso, quando nós olhamos para um negócio que também está, que é super poderoso, está super enraizado e tem ali todas as regras, todo o blend criado para uma cerveja como uma Aine Cano, não é? E que começa a perder cota de mercado. Ao perder cota de mercado muito por causa de cervejas artesanais que começam a aparecer, o que que a Aine Cano faz? Em vez de olhar para isto como uma ameaça, não é? E prender-se e ficar presa àquilo que ela toda a vida soube fazer, toda a vida fez e bem, não é? Não. Criou à parte equipas que se focaram em criar blends para ser vendido para toda esta indústria nova que está a surgir de cervejas artesanais. Por isso, o que eu acho é que nós todos temos que ter esta capacidade, que é não ver dificuldades e transformar estas primeiras dificuldades em desafios, em forma de crescer, forma de crescer, porque o mundo está aí cheio de oportunidades. Agora, temos que arriscar e temos que correr atrás e pensar fora da caixa. E pensar fora da caixa. Agora, dá trabalho. Tanto, tanto, dá-me muito trabalho. Dá-me muitas dores de barriga, muita insegurança, às vezes frustrações, outras vezes alegrias. Mas a nova geração também já não está no Facebook. A nossa geração está no Facebook e a geração acima da nossa está no Facebook. Porquê? Porque, de repente, as avós perceberam que era muito agir ter grupos no Facebook para marcar encontros, para ver as fotografias dos netos e pôr lá um like assim, gosto muito, que linda está. Portanto, os miúdos, a nova geração já não está no Facebook, já fugiu. Aí está. Portanto, nós estamos constantemente a reinventar. E, mais uma vez, não há aqui verdades absolutas. Nós não temos modelos de negócios que vão durar 5 anos, 10 anos. Nós não temos nada disso. E é esta instabilidade que assusta. Que assusta. Que assusta quem sempre fez a mesma coisa durante 20 anos, quem sempre teve o mesmo modelo de negócio e sempre conseguiu ter lucro com isso. Hoje nós não temos nada disso. Os nossos negócios aqui, a parte dos nossos projetos, assenta totalmente na área do digital. E assenta totalmente na base das grandes empresas criadas hoje em dia, que é nas redes. Qualquer empresa que vá para o digital, que cresça no digital, tem que ter uma rede essencial. Se tu quiseres ter... Se tu quiseres ser um orador e quiseres vender bilhetes para os workshops que tu fazes, para as conferências que tu fazes, tu tens de ter a rede. Se tu quiseres ter um e-commerce, uma plataforma de venda como uma Amazon, eu tenho que crescer em rede. Eu tenho que ter rede. Eu tenho que ter audiência. Sempre, sempre, sempre. Portanto, o grande desafio hoje em dia é as redes. Exatamente o que nós fazemos aqui. Tanto com a rede de influenciadores no meu lar, como com a rede de criadores na tua mídia. Nós precisamos de redes. Só em cima das redes é que tu vais conseguir ter rentabilidade. O que é que acontece? Acontece que o ter rede significa que tu vais estar num grande período a investir. O retorno é muito baixo. Tu vais estar a investir, a investir, a investir. E mais uma vez, assim, ok, é preciso termos foco. É preciso que o mercado entenda a forma como hoje em dia os negócios crescem, diferente do passado. Que é, ok, tu focas em produtos e tu focas-te em redes. Tu precisas disso. O Facebook fez isso. O YouTube faz isso. O Amazon faz isso. Portanto, é isto, acho que eu, acho que, não sei, acho que é isto. E depois sim, depois, a partir destas redes que tu vais conseguindo gerir, tu consegues ter os anúncios da Levis direcionados para o target efetivo, que se calhar até está um bocadinho ao lado, porque assim, e porquê que nós também não somos target da Levis? Mas enfim, depois isso são outras questões. Mas, ou seja, depois de tu conseguires ter aqui toda esta audiência, tu aí consegues direcionar, consegues levar as pessoas a sentirem-se bem, a comprarem o produto, enfim, a irem ao evento que tu queres, etc, 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 à manifestação que tu organizares. Portanto, isto é um grande poder mesmo, é um grande poder. Eu tenho sempre dúvidas e tenho sempre receio de falar nisto. Porquê? Porque eu estou no meio, não é? Estou no meio e tenho muitos amigos que têm filhos das mesmas idades que eu e passam a vida a queixar-se porque elas passam a vida a ver vídeos e passam a vida no YouTube e acompanham todos os YouTubers e sabem isto e se calhar o conteúdo não é o mais adequado e fazem explodir coisas e depois são as make-ups e o que é que nós lhes estamos a passar, etc, etc, etc. E é engraçado porque eu acredito numa coisa. Primeiro eu acredito que há muito trabalho do pai e da mãe, ok? Muito trabalho. Nós somos responsáveis por criar ali aquelas raizinhas. As raízes são nossas. Há o trabalho dos professores, ao trabalho dos amigos, da comunidade, tudo isto interfere na personalidade de cada um destes jovens. E depois também há estas distrações, estes conteúdos tão disparos e que eles têm acesso tão rapidamente e tão facilmente. O que é que eu acho? Eu acho que esta geração vai ser uma geração que vai saber decidir melhor que nós. Eu acho isso, sabes? E acho que vai ser uma geração e que é uma geração que, sim, tem riscos, sim, tem depilidades, especialmente porque é uma geração do imediato, quer agora e quer já, não se sabe e não está muito preparado para aquilo que nos ensinaram, que é, ok, tu tens de cultivar, cultivar, que é para depois colher, colher, as coisas não acontecem no imediato. E eles não, eles vão à luta, procuram, não sabem como é que se liga uma câmera, não sabem como é que vão editar o vídeo, eles vão à procura, eles conseguem resolver tudo. Se efetivamente eles querem muito uma coisa, eles chegam lá. E eu acho que isto é muito bom. Eu acho que se nós olharmos para esta parte, é muito bom. Sim, uma miúda que toda a vida quis falar para uma câmera que achava que era ótima a comunicar, se calhar sempre, e se calhar estava numa cidade pequenina, como Viseu, que é a minha cidade, e estava sempre à espera de uma oportunidade de vir para Lisboa e poder entrar num canal de televisão, etc. Hoje em dia não, hoje em dia ela está no quarto dela e se ela realmente for boa, se o conteúdo dela interessar, ela vai ter uma audiência maior do que se calhar muitos programas da televisão. Ou seja, o que é que eu acho? Eu acho que sim, nós devemos estar atentos, controlados, acho que pronto, acho que não vai passar por aí, nós não temos essa capacidade, nós nem conseguimos, nós também somos humanos. Assim, nós também, eu acho que nós também temos que olhar aqui um bocadinho para o exemplo e assim, quando nós vemos os nossos filhos de manhã à noite ali no, em scroll down nos telemóveis, nós também temos que perceber qual é que é o nosso comportamento. Portanto, nós próprios também estamos a mergulhar, pronto, nesse conteúdo e nessa forma de consumir notícias e de consumir informação e de estar com os amigos, etc. Assim, se calhar na nossa geração, na nossa altura também já assustava os nossos pais, esta geração também nos assustem em determinada medida. Agora, o que é que eu acho? Eu acho que, e isto é o que me dá muita satisfação, é que eu acho que eles são livres, são muito mais livres. Não têm tantas amarras como nós, não ficam bloqueados, não acham que têm que ter uma profissão para toda a vida. Não, e eu acho que isto é um grande poder desta geração, sinceramente. E eu, a mim, ok, preocupa-me, não é tudo um mar de rosas, mas ao mesmo tempo dá-me imensa força e eu gosto que esta geração cresça assim, a saber que se realmente eles quiserem muito uma coisa, se eles forem à luta, eles conseguem. E pronto, assim, eu acho que, mais uma vez, acho que não tem muito de tudo, eu acho que tem que ser alterado. Acho que tem que se pensar muito bem no conteúdo, tem que se pensar muito bem o que é que querem fazer, não sei, acho que a forma como está não é apelativa, especialmente aquilo que nós temos, com os canais que nós temos, generalistas, quer dizer, não faz grande sentido, não é? Acho que tem que começar a olhar para estas novas gerações e perceber exatamente aquilo que eles gostam, aquilo que nós também gostamos e começamos a gostar e ir por aí. Eu acho que corremos esse risco, acho que corremos esse risco em certa medida. noutra, eu acho que nós também temos uma geração que se preocupa mais, eu sinto isso, é uma geração de... é uma geração que gosta da simplicidade, que gosta, que traz para cima da mesa muitas questões humanas, muitas questões humanas, não chega a teres um grande ornado, não, há condições de bem-estar, lifestyle que esta geração quer muito, é uma geração que quer muito viajar, conhecer coisas, ou seja, a mim parece-me que o que vai existir é, independentemente de não haver esta comunicação, o que vai haver são novas ideias, entende? Bom, acho eu, acho que eu aqui nesta parte, o que me parece é que vai haver novos ramos da democracia, novos partidos, porque estes partidos estão obsoletos, as pessoas estão cansadas, há sempre muitas histórias, muita corrupção, muitas histórias, nós não queremos isto, não é? Nós não queremos isto, nós queremos transparência, nós queremos boas pessoas, nós queremos pessoas que saibam fazer, que tomem decisões e que levem as coisas para a frente, e eu acho que esta geração também quer isso, e tem uma voz muito mais ativa. E hoje em dia o que nós queremos também, e isso mais uma vez assenta muito no nosso trabalho aqui, é experiências, é as marcas a serem experienciadas por aqueles que nós gostamos de seguir, é muito isto, e é muito este o nosso trabalho, o que é, quando nós fazemos campanhas com os influenciadores, nós recebemos o briefing da marca, como é óbvio, as necessidades, o que é que a marca quer comunicar, e o que nós tentamos ao máximo responder é, qual é que é o criador de conteúdo, porque estes influenciadores são todos criadores de conteúdo, portanto não há aqui uma campanha de publicidade com um script detalhado e único para cada um destes influenciadores, não é assim, não, cada um deles interpreta aquilo que a marca pede e, de acordo com aquilo que eles gostam, daquilo que eles sentem e daquilo que eles sabem que a sua audiência aceita e segue e se identifica, passam a mensagem da marca, portanto, eu acho que isto tem muito mais valor, porque nós toda a vida, é engraçado às vezes, um bocadinho à semelhança do que tu estás a fazer, mas é engraçado, nós percebemos como é que nós nos comportamos enquanto seres humanos e é assim, nós gostamos muito da recomendatória, nós sempre gostamos, nós sempre gostamos de pedir conselhos, sempre que nós temos que fazer uma compra de um valor mais considerável, nós gostamos de saber se o nosso amigo gosta, se a mãe aprova, se a namorada está de acordo, portanto, nós precisamos aqui quase sempre de reunir um consenso e isto é exatamente aquilo que nós temos no digital, especialmente quando nós seguimos estes ditos influenciadores, que eu tenho a opção de dizer se quero ou não seguir aquela determinada pessoa, não é? Uma vez que eu me identifico com o que ele faz, uma vez que eu me identifico com o conteúdo que ele cria, eu gosto que ele me diga como é que ele gosta de beber Coca-Cola, gosta de ir passear, gosta de... Ou seja, eu gosto muito de ter esse tipo de informação e aqui, ok, levantam-se outras questões, que é, o influenciador quando faz uma campanha tem que ser honesto, tem que ser transparente, tem que ser fiel para a sua audiência e para a marca que está a comunicar, exatamente, não é? Porque assim não me faz sentido, tu hoje teres um influenciador que vai dizer que gosta muito de limão e amanhã vai dizer que detesta o limão, pronto, tem que haver coerência, tem que haver transparência, e eu acho que nós cada vez mais queremos isto e queremos muito ser impactados por este tipo de publicidade, ou seja, a publicidade antiga, aquela publicidade chata de pre-rolls, que nós queremos só ignorar anúncio, ignorar anúncio, nós não queremos isso e às vezes até são vídeos espetaculares, são campanhas maravilhosas, mas isso não nos diz tanto do que quando nós temos à nossa frente alguém que está a viver a experiência com o produto, que está, bem, por isso, assim, mais uma vez aí, ok, eu não digo que uma tem que ser excluída face à outra, mas tem que haver aqui complementariedade, bastante complementariedade, pronto, esta é a forma que eu encaro a publicidade. Isto é mesmo um maravilhoso mundo novo, eu acho que temos que regular muita coisa, eu acho que o que acabou de acontecer com este Regulamento Geral de Proteção de Dados acaba por, ok, vir por um travão a toda esta liberdade que foi criada na utilização de dados e dados e, enfim, por isso, assim, eu acho que todos temos que estar atentos, sim, todos temos que perceber que nem tudo o que vemos é verdade, agora, termos um poder de sanar todo este desenvolvimento, nós não temos, temos um poder de controlar e de estar atentos, de estar atentos. Agora, eu acho que é como tudo, assim, os recursos bem utilizados trazem coisas muito boas, se nós enverdarmos para outra área, para outro lado, pronto, temos questões graves, gravíssimas a serem resolvidas, nomeadamente segurança, nomeadamente política, sim. Temos que estar atentos. Não sei, não sei o que é que diga. Assim, assusta, mas ao mesmo tempo eu acho que nós não conseguimos travar, eu acho que também, imagina, tudo aquilo que nós conseguimos fazer com o conhecimento que vamos tendo das sociedades, com o evoluir, nós também conseguimos resolver outros assuntos que até agora não estavam ao nosso alcance. Temos sempre o lado bom e o lado mal. Qual é que é o desafio? Encontrar um equilíbrio, não é? E nós próprias encontramos esse equilíbrio. Porque, assim, certeza absoluta que isto vai mudar. Nós hoje temos estas redes sociais, temos esta forma de ver o digital, amanhã vai aparecer outras, vamos estar a consumir conteúdos, chegar ainda de outra maneira. Agora, sim, acho que acima de tudo tem que haver respeito, tem que haver bastante integridade com tudo aquilo que tocamos, com todos os dados que temos, com as pessoas. E não nos esquecemos que nós continuamos a ser pessoas, não somos robôs. Como é que ela se chama Sofia? Ah, pronto.